Galera, um super toque aí pra quem quer comprar, pra quem pretende comprar microfone sem fio a partir de agora. Se liga no vídeo aí, hein? Fala galera do canal, tudo bem com vocês pessoal? Beleza? Tem uma inatividade, né galera? Hoje gravando um videozinho aqui até meio de utilidade pública, tá? Onde a gente vai falar aqui de microfone sem fio galera, ó, tá? Microfone sem fio que eu tenho um aqui e também aí a telefonia 4G, né pessoal? O que que tem a ver, né? O que que tem a ver aí, né? Bom, pra quem não sabe, no meu canal aqui eu tenho alguns vídeos de microfone sem fio até porque é uma ferramenta que eu trabalho no dia a dia e que eu uso pra trabalhar então eu tenho alguns vídeos no meu canal. E nesse vídeo galera, que eu tenho, nesses vídeos que eu tenho, eu recebo aí alguns comentários de várias pessoas falando dos mais diversos assuntos, né? E eu recebi aqui, vou segurar meu microfone aqui, né? E eu recebi aqui, tô até com uma colinha aqui, eu fiz uma cola porque como eu tô gravando aqui com o meu celular, né? E não tem como eu ver aqui, né? O comentário da pessoa, né? Então eu fiz uma cola aqui do Rubemar Ferreira, tá galera? O comentário do Rubemar Ferreira, ele trabalha na área, ele entende do que ele tá falando, né? Quero confessar que eu não entendo muito de frequência aqui de celular, nem de microfone, nem de nada, né? Então assim galera, ele fala aqui o seguinte, ó Quero até mandar um abraço pra ele, valeu por ser inscrito no meu canal Ele falou que é inscrito no meu canal, tamo junto, viu galera? Valeu aí, Rubemar Ferreira, né? Bom, sou inscrito do seu canal, eu vou deixar aqui um comentário que eu trabalho com som E quero dizer que não compre microfone sem fio que usam as seguintes frequências De 700 a 900 MHZ Pra quem não sabe o que é o MHZ, são megahertz, né pessoal? Então de 700 a 900, né? Pois, esta banda está sendo usada pelas redes 4G, né? Aí, o que que eu respondi pra ele aqui no mesmo comentário dele, né? Eu falei assim, ó Quando eu comprei o meu microfone há dois anos atrás, né? Esse daqui, né pessoal? Já tenho ele há dois anos, né? Quando eu comprei, o sistema 4G ainda não estava ativo no Brasil Se não me engano, né? Respondi pra ele, né? Aí ele falou assim, ó Então, dizia Aldo Amorim A TV analógica usava a frequência, né? Entre 700 e 900 MHZ, que é os megahertz Daí foi tirada do ar, né? Pra quem não sabe, saiu fora aí a TV analógica Tá em quase todo o Brasil já saiu fora a TV analógica E tá somente o sistema digital Isso aí é verdade, né? Realmente, saiu fora a TV analógica, né? Então, e saiu fora do ar E a Anatel vendeu a chamada banda 700 Para as redes de telefonia celular, né galera? Ele fala aqui também que ele perdeu um microfone muito top Sem fio Laico, top de dois bastões, né? Com um ano de uso Porque entrou essa frequência aí, né? Do 4G dentro, né? Dos 700 a 900 megahertz Que alguns microfones utilizam essa frequência Eu vou até olhar o meu aqui Daqui a pouco se utiliza ou não, né? Então ele fala aqui que perdeu com dois bastões, né? É assim É... Na verdade dá pra usar Ele fala também, né pessoal? Porém, onde tem dois ou mais telefones celular Fica cortando a voz, né? A voz e não dá pra usar Mas não é... Não é... É... Em todos que isso acontece, tá? Em todas as ocasiões que isso acontece, né? Realmente eu tinha ouvido um papo aí, né pessoal? Que a TV analógica tinha saído do ar e tal E que a banda seria vendida, né? A banda que trabalhava assim a TV analógica Seria vendida para a Anatel utilizar no 4G 4G todos nós sabemos aí que é o sistema de internet, né pessoal? Mais rápido aí, né? Eu vou abrir aqui então o meu microfone, né pessoal? Pra ver aqui em qual frequência ele trabalha, né? Se é dentro dessa casa aí dos 700 a 900 MHz, tá? Lembrando que o meu é um UHF de dois bastões aqui também, tá pessoal? Um bastão aqui O outro bastão tá aqui, né? Dois bastões aqui Então eu vou abrir aqui A gente vai ver em qual frequência ele trabalha Porque tem pessoas que estão reclamando Que tá cortando muito, né pessoal? Realmente tá cortando muito, né? O meu, quero falar que não corta Talvez seja por isso Batei aqui a charada 259.1 MHz, pessoal meu Deixa eu ver se dá pra vocês verem aqui Deixa eu ver se dá pra dar um zoom aqui 259.1 MHz, galera Tá? Aí, ó Não sei se dá pra vocês verem, né? Por isso, galera Então Que tá matado essa charada Pessoas que compraram esse mesmo microfone meu Mais recentemente, né? Que possa ser que veio com essa frequência dos 700 a 900 Fala que está cortando muito, né pessoal? Porque assim Eu falo Pô, eu tenho esse mesmo microfone E não corta nada, né pessoal? Assim, o meu Pra falar a verdade Ele só começa a cortar Dos 35 metros pra frente Que é o limite de uso Da distância da base Pro bastão Né pessoal? Ah, ele corta Só Tá longe, né? A base 35 metros Da onde a pessoa tá falando, né? Então O meu começa a cortar aí Agora Você tá pertinho da base Aí tá cortando, né? Inclusive Tem até um amigo meu Também que ele fala Que o dele Corta muito E é da mesma marca Waze Só que ele comprou Bem depois de mim Talvez esteja usando Então essa frequência Tá pessoal? Dos 700 a 900 MHz Que agora É uma frequência 4G Que era A frequência usada Pela televisão analógica, né? Então galera É um vídeo até De utilidade pública Que quero mandar um abraço Então pro Riva Mar Mais uma vez, né? Rubemar, desculpa Tá? Rubemar Ferreira É um cara que trabalha Ele tá na área Manja, né? Pelo jeito, né? Eu não manjo muito, né? Cada um no seu quadrado Eu manjo de música Eu manjo de outras coisas De carro, tal, aí No meu logão pau velho Mas não manjo muito Aqui da questão de frequência, né? Então galera Pra quem tá comprando Pra quem vai comprar Agora microfone sem fio Dê uma olhada Se está dentro da faixa De 700 a 900 MHz Aqui vocês viram o meu Que tá dentro De 259.1 Então tá fora aqui, né? Aliás, tá fora Dessa faixa aqui Que é a que vai começar A cortar ainda Vai tá cortando Quando a pessoa estiver Num evento Ela tá falando Pá Aí o 4G Tá trabalhando Dentro dessa frequência E vai aí Começar a cortar Seu microfone É óbvio, né? Galera Então pras pessoas Que compraram aqui Esse microfone Waze, galera Que eu indico Até que é bom Quando eu comprei Porque agora Se tiver vindo Com a frequência Do 700 a 900 Vai começar a cortar Talvez seja por isso Que as pessoas Estão falando Então como eu falei Aí, né? Ah, meu microfone Isso aí corta Não presta Não sei o que Talvez seja por isso Tá, galera? O microfone não é ruim O que aconteceu Foi que o 4G Entrou dentro Da frequência Então, né? E aí vai começar a cortar É óbvio, né? Mas um abraço Então pra você O Rubemar Ferreira Aqui os inscritos Também ajudam, né? Um vídeo de utilidade Pública aí, né? E os inscritos Também ajudam Aqui, né, galera? Aí pra gente Dar esse Esse toque Aí pra galera Que pretende comprar A partir de agora Então o microfone Sem fio Seja de qualquer marca Vocês viram aqui Que ele falou Que ele perdeu Um like Top de dois bastões E eu gosto muito Da marca Leico É uma marca boa Pra fones de ouvido E tal E microfone sem fio É uma marca top, né? Aqui, ó Fone de ouvido Da Leico, né? Tá aqui, ó, né? É Esse o toque Que eu quero dar, tá, pessoal? Deu uma olhada agora Na frequência Do microfone Seja o HF, né? Porque o VHF Já dava interferência Que eu lembro, né? Eu tinha no passado Um VHF Era uma porcaria, né, pessoal? Então se você vai comprar Agora um VHF Deu uma olhada Se não tá dentro Da frequência De 700 a 900 MHz Pode vir a cortar Aí seu telefone Por causa do 4G Que entrou dentro Dessa 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 faixa De frequência, né, pessoal? O meu tá fora Como eu falei Graças a Deus Aqui, ó, né? Já tem dois anos Aqui, galera Na minha mão O uso Bacana pra caramba, entendeu? Não corta nada É só se eu Passar do limite Como eu falei De distância Da base Pro microfone Então é assim Que o meu canal Funciona, né, pessoal? Aqui também a galera Dá um toque A gente passa aí Utilidade pública Tá, né? Beleza, galera? Então, gostou do vídeo? Deixa um like pra gente Aí aqui, como eu falei A gente ajuda a galera Aí também, né? Os inscritos Estão de parabéns Aí também Vários comentários aí Tentando ajudar As pessoas Nos mais diversos assuntos, né? E tamo junto, tá, pessoal? Tá dado, então, o recado, tá? Gostou do vídeo? Deixa um like pra gente Se inscreva no canal, né? Me sigam também Em todas as redes sociais aí Instagram Twitter Vivo Vídeo Que é um canalzinho também De vídeo, tá? E no Facebook, galera Na fanpage, tá? Não no meu perfil pessoal Porque já tá mais bombado aí Né? Do que algumas baladas De São Paulo, né, pessoal? Meu Facebook aí Pessoal Minha página, pessoal Vai lá na fanpage, então, né? Não no meu perfil, aliás Vai na fanpage Que lá vocês conseguem Entrar à vontade E a gente Tamo junto na parada, tá? Valeu? Um abraço, então, galera Ó E aí E aí E aí E aí E aí